O canal PacSantos de volta, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês a compra que eu fiz agora no mês de fevereiro, tá? Eu já fiz uma outra compra, essa já é a segunda, mas aí eu vou mostrar pra vocês essas coisas que eu comprei. E eu vou colocar o preço aí, tá? Então, aqui eu comprei essas uvas, tá? Uvas vermelhas, absorvente, comprei saco de lixo, feijão. Esse feijão é ótimo, pessoal. Comprei tapioca. Ih, vieram dois sacos de lixo. Eu devo ter pegado dois e não percebi. Detergente. Comprei desinfetante. Óleo de soja. Creme de leite. Comprei esta caixa com 12 leites. Suco de uva, maguari. Comprei dois. Aqui dentro, gente, é pão, tá? Aqui eu comprei esse duo de refrigerante. Comprei... Foi nesse mercado aqui, ó. Aí eu comprei iogurte, Ninho. Da Noninho. Esse outro iogurte também. E comprei esse sorvete de focos, tá? Aí teve também... Peraí, pessoal, que eu vou organizar. Teve também cenoura. Azeitona sem caroço. Melão. Que a minha gata agora tá gostando de comer melão. Manga. Abacaxi. Batata. Laranja. Pera. Limão. Banana. Tapão, um pouco verde. E aqui a cebola. Eu comprei também esse pente de ovos aqui. Colocar o preço lá em cima. E... Eles esqueceram as carnes. Esqueceram de mandar as carnes. Aí, às vezes, acontece isso mesmo. Eu gosto de comprar nesse mercado porque eles entregam os freezers. Eles colocam no freezer aí. Tem alguns mercados aqui perto da minha casa. Que se você pedir pra entregar, eles não entregam o freezer. Então você tem que levar. E esse entrega. Eu gosto por isso. Mas aí o rapaz esqueceu a carne. Vai ter que voltar lá pra buscar. Mas aí, assim que ele trouxer, eu já mostro pra vocês o valor da carne. E o valor total também. Então aqui, pessoal. Eles trouxeram os freezers, né? E as carnes ficaram pra trás. Aí, comprei essa batata palito. Comprei esses queijos aqui. Queijo mussarela. E queijo prato. Esse outro aqui também. Queijo minas. Comprei iogurte grego 2. Estes bife de hambúrguer, de frango e de carne, né? Aí aqui, asinha de frango. Isso aqui é carne de porco. O lombo. Aí aqui, linguiça. Carne moída. Açã moída. Pedacinho de bacon. Aqui. É coxa de frango. Aqui, bife. Aqui, asinha de frango. E aqui, gente. Não era saco de lixo, não. Era coxinha de lavar louça. Esponja, né? Aí aqui, o total das compras. Deu 505 e 66. Se você gostou desse vídeo. Curte, compartilha. Se inscreve aqui no meu canal. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.